A SU foi contemplada, onde muitas cidades do Rio Grande do Norte não entrou, apenas 50 cidades do Rio Grande do Norte foram contempladas com essa vacinação. Infelizmente, infelizmente, a SU entrou devido a um caso positivo de raiva em morcego. Infelizmente porque a gente vai conseguir realmente proteger nossos animais. Então é importante que as pessoas levem seus animais, seu cão, seu gato para vacinar. No próximo sábado, dia 28, nós estamos com alguns pontos de vacina na cidade, onde vamos levar para a população esses pontos mais próximos. Porque a gente sabe que os animais às vezes é um pouco difícil para locomoção. Então mais próximo da residência eles conseguem levar esses animais. Os pontos inicia de 8 horas da manhã e vai até as 16 horas, 4 horas da tarde. Não tem parada para almoço, é direto, então as pessoas podem levar. Nós vamos estar no Frutilândia, ali na Praça das Mães, ali em frente à igreja. Na Praça J. Kelly, o pessoal ali do Vertentes, da Carnalbinha, levar seus animais até a Praça J. Kelly. Vamos estar com um ponto aqui também no Centro Clínico, certo? Outro ponto vai ser na UBS do Feliz Açú. O pessoal do Feliz Açú pode levar seus animais até a UBS, certo? O IMPI, que é o antigo IPI, ali onde é a Secretaria de Educação. Nós vamos também levar o ponto para lá. Provavelmente a gente está tentando ver se abre no Beco do Sapateiro. Esse ponto do IPI ficaria no Beco do Sapateiro, certo? Na escola Luisa de França, onde a gente abrange ali Farol, São João, toda aquela região ali a gente consegue abranger para os pontos de vacina. O Pet Shop, Coração Pet, eles nos procuraram e pediram para levar um ponto para lá. Como a gente tem um ponto próximo, a gente deslocou esse ponto para o Coração Pet. Ele fica em frente ao Patricius Grill, certo? Então a gente abrange ali tanto o Centro, como o Bela Vista, como o IPE, ok? Vamos também ter um ponto na Igreja Santa Luzia. A Igreja Santa Luzia, ela fica aqui no bairro Dom Eliseu, certo? A gente viu ali, são locais onde tem bastante animais, né? Então, às vezes muitos animais de rua que a pessoa cuida, mas não tem como trazer. Então as pessoas conseguem levar esses animais para esses pontos de vacina. Ressaltar também que as pessoas... Nós temos um ponto aqui no Centro Clínico de segunda a sexta, todos os dias, das sete às treze horas. E as pessoas podem trazer para cá também. É até bom que traga para cá durante a semana, porque o dia a dia geralmente são muitos animais. Aí acaba tendo o estresse dos próprios animais. Então vem aqui no Centro Clínico. E quem tem acima de três animais, né? A gente vem aqui, dá o endereço e a gente vamos começar, a partir da próxima semana, fazer as visitas, as vacinas domiciliares para esse pessoal que tem acima de três animais. Ah, mas eu tenho um animal, meu animal é de rua, e eu não tenho como levar. Vem aqui, conversa com a gente, a gente analisa e vê o que é que pode fazer. O interessante que a gente quer é que todos os animais da nossa cidade sejam vacinados. Isso, cães e gatos, a partir de três meses de idade, seu animal pode ser vacinado. A única ressalva para o animal é se ele estiver com alguma doença, se estiver com uma virose, se estiver com alguma coisa assim, ele realmente a gente aconselha não vacinar. Mas, ah, teve filhote e está com poucos dias, não tem problema. Está amamentando, não tem problema. Pode levar seu animal que a gente vacina.